Abre as asas, Sunni. Abre asas, Sunni. Abre asas, Sunni. Abre asas. Abre asas, Sunni. Abre asas. Abre asas, Sunni. A noite adormeceu. O sábio Odin ergueu-se e despediu-se. Vestiu botas de couro. Começou meio devagar. Continue. Muito antigamente, antes do início, antes de você, de mim e dos outros, o sábio Odin, com seu olho solitário e ao quebrado, olhou fixo, piscou e trovejou. Esse tal de Odin é um de seus deuses, não é? A lua arde rubra. O mar espuma dourado. O sábio Odin profere as palavras. Não era isso que eu queria. Pode parar. Tá bom? A serpente se enrola. Loki grita. Veneno pinga da boca. Pronto, chega. O que é isso? Uma maldição nórdica. Corre, vai! Como é que termina? Morrem todos. Ele disse que tem soldados vindo. Podemos usar esse óleo para surpreendê-los. Menos reforços para Itwil. Eu vejo homens queimando. Gritos de soldados em chamas. Se pusermos o óleo e os suprimentos perto do feno ao longo da estrada, vai ser um fogo infernal quando a tropa chegar. Fique a postos naquele barranco para avistar os soldados, pode ser? Eu vou uivar quando se aproximarem. É melhor não chamar atenção aqui. Fique a postos naquele barranco. O que foi isso? O que foi isso? Não vai aguentar muito tempo. 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 Pergunta de um jeito mais simples. Seu irmão pode descendo. Ser dos deuses? Mas não vai aguentar muito. Não vai aguentar muito tempo. 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 Tchau, gente. 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 E depois... Tchau. Tchau, gente. 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 Sejam meus olhos, Suning. 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 E mostra. Sejam meus olhos. Sejam meus olhos, Suning. Sejam meus olhos, Suning. Sejam meus olhos. Sejam meus olhos, Suning. 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 Sejam meus olhos. Sejam meus olhos. O que é isso? O que foi isso aí, hein? Você se escondeu na merda, não foi? O que foi isso? 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 Então? Fira do juízo de Deus, combate! Ah! Tem mais coisa pra fazer, mas isso basta pra lançar nossa investida. Agora cabe a Guidry liderar os homens dele. Ah! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Espera. Eu sacrifico este dia a Tir, o Senhor da Justiça, Arauto da Vitória Impecável. Que profecias, Sigurd. Estamos prontos para atacar o castelo, Eivor. Os presságios são bons. Estamos prontos. Dê a ordem. Ótimo. E sejamos rápidos. Segundo os meus batedores, há uma tropa do Rei Alfred em marcha. Vamos encerrar logo isso, antes que aquela balofa bem suda tenha chance de revidar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai sem a ponte, levadiça! Forte aqui, me empreste! Desculpado! Fuste em! Flecha! Fale! Desculpado! Fome, o cartel! Fome, o cartel! Vem lá dentro! Para a ponta e levá-la dentro! Vai, Santana! Vai quebrar! Vai pro inferno! Vem lá! Vem lá, Deus! Vem lá! Vem lá! O que é isso? O que é isso? Usaremos sua carne como a turma. O que é isso? 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 . Eu sei, tem que estar. Estou fervilhando. Viu? Os entalhes dos anciões! Dos isso! Os deuses gerados por Deuses! Eu já vi isso em algum lugar. Conheço essas palavras. Eu... Quem se encontra no limiar deve olhar atentamente em volta. Pois ninguém sabe que inimigos espreitam do lado de dentro. Já passei por esse portal antes. Junto com Sigurd. Em um sonho. Não só uma. Mas mil vezes mil. O que está escrito, Sigurd? Te diz alguma coisa? Sim. Mas as palavras estão embaçadas. Mesmo encobertas, eu sinto o significado. E o preixo. Eu vejo a grande árvore da vida. Os galhos subindo em direção ao céu. Abrindo o caminho. Bem como me prometeu, Bassin. Tudo o que você predisse foi verdade. Eivor. Eivor. Você pode fugir? Os homens estão exaustos. Não temos a mínima chance. Vamos negociar, então. Propor um trato. Eu falo. E o rei de Wessex, escuta. Pelo meu entendimento, rei Alfred. Seu nome não é mencionado com afeto na Mércia. Estou perto o suficiente de Wessex para ouvir louvores da Aurora ao Crepúsculo. Volte para os seus súditos cantantes, então. E deixe os assuntos da Mércia com os daneses. Não, até que suas canções de guerra pagãs estiverem bem longe. Ofereço uma roca, senhor. Por favor. Sem segredos. Vamos resolver isso, meu irmão. Com uma troca de homens. Meu melhor guerreiro pelo seu, como prova de paz. Depois você deixa a Mércia. E nós recuamos, para o norte do rio Ulssi. São condições justas. Volvred! Meltane de guerra. Vá com Giedrich, irmão. Chame seu homem. E ao Sigurd. Eu me voluntaria. Obrigado, Pasi. Ei, Alfred. Espere. Hum, Paladina Fulke. Você está com essa companhia? Estava, meu Lord. Para pegar de Edwin o que era meu por direito. Sigurd é o único homem de que precisa. Ele vale mais do que vinte homens. É o filho de um raio. Vibora traitora. E suas heresias são profundas, minha parte. Ele alega ser um deus vivo. Vão destripar sua tron. Vão destripar sua tron. Chega! Me ofereço de presente, rei Alfred. Pois não é meu destino morrer pelas suas mãos. Irmão. Tenham fé, que o Senhor Deus protege em todos vocês. Esse homem é perigoso, meu Lord. Quero ficar com ele. Faça o que for necessário. Mas, trate-o bem. Pelos deuses, Bacin. O que foi isso? Vou ficar no encalço deles. Não vão escapar. É bom o ensopado estar quente. Obrigada. Obrigado. Obrigado. E aí